Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Hoje nós vamos realizar o webinar ProQualis do mês de junho. Nosso tema de hoje será o uso seguro de equipamentos médico-assistenciais, com ênfase em acidentes no ambiente hospitalar, fontes de risco e mecanismos de ação. E para fazer a palestra que faz parte do webinar, nós temos o prazer e a honra de ter conosco hoje aqui o engenheiro clínico Lúcio Flávio Magalhães Pinto, que é um engenheiro clínico certificado, é um diretor da engenharia clínica limitada e, mais importante, que é uma das referências no Brasil e internacionais na área da engenharia clínica, na área da engenharia nos ambientes de saúde. Como sempre, nós teremos uma parte inicial de apresentação, em torno de uma hora, que nós vamos ter hoje, e depois uma fase de perguntas endereçadas por vocês e outras elaboradas por nós, sobre a própria apresentação. O webinar, ele já tem um link, que está aí na página do Proqualis, e ele também estará no perfil do Proqualis, Proqualis aprimorando as práticas de saúde. Então, de imediato, eu quero aqui agradecer muito ao professor Lúcio Flávio, a gentileza, a disponibilidade de estar conosco, ter vindo de São Paulo para cá. E, dito isso, vamos começar. Então, eu queria agradecer também o convite. É sempre bom a gente poder, da área da engenharia, poder ter acesso aos profissionais de assistência, mostrar um pouco do nosso trabalho e como a gente pode ajudar a tornar os ambientes e a atenção mais segura. Então, eu fiz aqui um conjunto de slides, que eu vou passar de maneira bem objetiva. E aí, quem tiver alguma dúvida, é só anotar o tema, que a gente pode comentar depois. Então, o objetivo geral da apresentação é reforçar a importância do usuário na segurança do uso dos equipamentos médico-assistenciais e propor, através de exemplos práticos, um comprometimento maior com os equipamentos que cada vez estão e estarão mais presentes no ambiente da atenção. E, especificamente, revisar alguns conceitos. É importante que vocês conheçam alguns conceitos que a gente tem em comum, os mesmos conceitos. Mostrar um pouco da visão que a engenharia tem sobre esse tema. Apresentar alguns equipamentos e algumas instalações. Eu trouxe também algumas instalações para falar das fontes de risco. Escolhi, especificamente, o bisturi elétrico, desfibrilador, a bomba de fusão, que são equipamentos que estão muito presentes em todos os hospitais. E outros, como a ressonância, incubadora, berço aquecido. Vou falar sobre os gases medicinais, sobre climatização, que também 100% dos hospitais precisam desse tipo de equipamento. E alguns aspectos gerenciais que são relacionados a esse tema. Bom, uma revisão. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a maioria das pessoas visualizam hardware. Coisas que podem ser pegas. E tecnologia em saúde vai além disso. O soro caseiro é um exemplo de tecnologia em saúde. A ressonância também é um exemplo. Hospitais sem fila, um tipo de cirurgia ou outro, também é um recurso tecnológico. Eficácia tecnológica é a medida do benefício da tecnologia em condição ideal de uso. Nem sempre a gente tem condição ideal de uso. A efetividade é a mesma medida em condição real de uso. E quando eu tenho duas tecnologias igualmente eficazes, igualmente efetivas, a mais eficiente é a mais barata. Risco é a probabilidade de um evento ocorrer. E o perigo a gente espera que esse evento ocorra com uma certeza maior. E os passos mais importantes que nós da área de engenharia utilizamos é reconhecer risco. Saber apontar o risco. É uma das coisas que eu venho mostrar hoje. Depois medir a magnitude desse risco, se ele é grande ou pequeno, comparado com o padrão internacional como a norma. E a partir daí nascem as medidas de controle, que podem ser medidas de natureza técnica, de natureza administrativa e, às vezes, financeira. É importante dizer que nem toda medida de controle de risco envolve dinheiro. Às vezes uma medida técnica, uma medida administrativa também proporciona o controle de riscos. Eu queria falar também do ciclo de vida de uma tecnologia. Ela começa no eixo Y, a intensidade do uso. No começo, ela é muito pouco utilizada. E conforme o tempo vai passando, nós passamos ali, saímos da fase do desenvolvimento e vamos para a área de difusão dessa tecnologia. E tem um aspecto que é a utilização ampla, que é onde os riscos aparecem. Ali a gente conhece os riscos. Então, um passo importante, já na incorporação tecnológica, é conhecer os riscos antes da adoção do recurso tecnológico. A visão da engenharia. Nós temos a RDC 02 de 2010, que determina que os estabelecimentos assistenciais de saúde tenham um plano para gerenciar essas tecnologias e que essas tecnologias sejam gerenciadas de maneira efetiva. É uma oportunidade para a gente envolver o operador, que é o agente principal para diminuir os riscos relacionados com equipamentos. No gerenciamento e operacionalização do plano, normalmente nós trabalhamos com programas. O programa de inventário, o programa de treinamento, conformidade com leis e normas, programa de segurança, programa de gerenciamento de risco. Enfim, há uma infinidade de planos que a gente implanta a partir daquele diagnóstico situacional e o plano de ação. A RDC classifica os equipamentos em equipamentos de apoio, que são aqueles equipamentos que não são nem de infraestrutura e nem de aplicação direta no equipamento, como autoclaves, deionizadores, sistemas de tratamento de água, enfim. Os equipamentos gerais, que são equipamentos que não são de uso exclusivo hospitalar. Os equipamentos de infraestrutura, que envolvem, por exemplo, ar-condicionado, elevadores, redes de gases, geração de energia elétrica de emergência e, por fim, os médicos assistenciais. É importante a RDC 02 porque ela permite a gente participar da capacitação dos profissionais através do programa de treinamento e também eu queria ressaltar que a condição de baixo risco começa desde a concepção do projeto. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na construção dos hospitais, a gente já garante que uma quantidade de risco menor na operação. Então, nós precisamos de pessoas que gostem do aspecto da construção e pessoas que gostem dos aspectos de engenharia relacionados à operação. Ou seja, os hospitais são um recurso tecnológico e devem ser operados de modo seguro. É importante que a gente saiba que os hospitais passam por um conjunto de pressões, pressões tecnológicas, econômicas, pressões demográficas e culturais e pressões regulatórias. que têm aumentado com o passar do tempo. Então, nós precisamos de pessoas dedicadas aos problemas relacionados às tecnologias em saúde com o objetivo de reduzir ou eliminar os riscos que essas tecnologias podem trazer. Não só para o paciente, mas também para o operador e até para o patrimônio da instituição. Eu trouxe aqui um conjunto de responsabilidades do engenheiro clínico. Esse está alinhado com o corpo de conhecimentos que o American College define para nós, profissionais que atuamos nessa área. Então, vocês podem ver que tem a segurança hospitalar, investigação de acidente, gerenciamento de risco, a segurança com radiações, enfim, teste de rede de gases, preparo para situações de emergência e desastre. E o aspecto da educação que sempre tem que estar ligado com uma responsabilidade que o engenheiro clínico, junto com a equipe de educação continuada, tem que chamar para si, para deixar, tornar os operadores que eles possam utilizar os equipamentos de maneira mais segura. Então, o primeiro equipamento que eu trago aqui é o bisturi elétrico. É importante, as pessoas normalmente associam os riscos elétricos à alta tensão. Isso é um erro, na verdade, o que importa é a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica que percorre o corpo humano, quanto maior for a duração desse tempo do choque elétrico, e o percurso, por exemplo, o percurso mão-mão, eu tenho o coração no meio, e o percurso mão-cotovelo, eu não tenho o coração no meio. Então, é importante a gente desvincular o risco elétrico com a associação da tensão elétrica, ou da voltagem. A gente consegue produzir correntes elétricas altas, mesmo com baixa tensão. E a frequência da corrente elétrica? As correntes elétricas alternadas, eu trouxe aqui um gráfico para lembrar, todos nós estudamos isso no segundo grau. Então, a corrente elétrica alternada, na frequência de 650 Hz, que é o que a gente usa no Brasil, é uma corrente mais perigosa. Já quando a corrente elétrica sobe muito, ali eu trouxe 3,5 MHz, que é uma frequência muito alta, 3,5 milhões de vezes num segundo a corrente vai a um valor máximo, a um valor mínimo, é ela que a gente usa em bisturi elétrico, porque nessa intensidade ela não produz contração muscular, mas ela traz outros riscos que a gente vai comentar aqui na frente. Esse é um bisturi elétrico típico, ele tem ali na base dele possibilidade de ter até dois cirurgiões trabalhando com esse equipamento, no modo monopolar, e também do lado esquerdo eu tenho ali o modo bipolar, que eu vou explicar aqui rapidamente para vocês. É um equipamento que tem vários acessórios, cada acessório pode introduzir um acidente na operação desse equipamento, mas eu vou concentrar aqui nos mais comuns. Então, o princípio é o seguinte, eu tenho dois pontos com uma diferença de potencial em volts muito alta, a corrente elétrica vai sair de um ponto e ir em direção ao outro. No caso do bisturi elétrico, um ponto é a caneta que a gente chama e outro é a placa de retorno que está em contato com o paciente. E muitos dos acidentes relacionados a isso envolvem, por exemplo, a forma como essa placa é colocada sob o paciente. Ela tem uma área de contato muito grande, de modo que a corrente elétrica se dissipa em toda uma área, aproximadamente 20 por 20 centímetros. E quando essa área, essa placa é mal colocada, a área de contato reduz muito, toda aquela corrente elétrica se concentra em uma área muito pequena. O bisturi não para de funcionar e a gente só vai saber do acidente depois que a cirurgia termina e se removem todos os recursos ali, os campos cirúrgicos e a gente acaba vendo a queimadura. No caso, o que acontece? A queimadura pode ocorrer sobre a placa, sobre o eletrodo de ECG, às vezes a placa não tem contato com o corpo humano. E o bisturi aí, corrente elétrica, encontra um caminho, a terra, encontra um caminho pelo eletrodo de ECG. Como a área de contato é muito pequena, causa também queimaduras muito severas, que vão ser descobertas só no final da cirurgia, quando eu remover o eletrodo de ECG. Eu tenho também a queimadura nos dois locais, quando a corrente elétrica, a dificuldade dela voltar para o equipamento é igual pela placa e pelo eletrodo de ECG, a corrente se divide, então acaba criando queimadura tanto na placa quanto no eletrodo de ECG. A gente tem queimadura em locais adversos, que é quando a placa não está funcionando adequadamente, o paciente tem um cotovelo, uma mão encostada na mesa que está aterrada por acaso, a queimadura também ocorre em locais adversos. Temos o incêndio, isso é muito comum também, a gente usa oxigênio em alta concentração puro, com uma pequena centelha ali, com aquele material campo cirúrgico combustível, acaba ocorrendo incêndio. E o choque elétrico também, que é importante lembrar que ele também pode, oferece risco para o operador. A gente sempre pensa no paciente, mas o próprio cirurgião, ele está sujeito a esse tipo de risco também. Então são efeitos comuns, esse tipo de imagem que eu estou trazendo, a queimadura é sobre a placa, sobre o eletrodo de monitorização, em locais adversos. E aqui é um exemplo dessa placa, uma placa rígida de aço inox, ainda é muito utilizada no Brasil, embora exista hoje no mercado as placas adesivas, com recursos de segurança um pouco mais elevados. Tudo bem? Então isso é o bisturi elétrico, é uma figurinha perigosa. A gente tem que tomar cuidado, os operadores têm que estar atentos, têm que ler o manual de operador, nós vamos falar disso aí também. E agora vamos passar para o distribuidor também, que é um equipamento que é disseminado no país inteiro, é muito comum, e nós temos dois tipos. Basicamente assim, eu tenho uma fonte de alimentação, quando eu fecho a primeira chave, ela carrega um capacitor, um capacitor todos nós estudamos, é um armazenador de energia, e quando eu fecho a outra chave, essa energia vai para o paciente. Então, o distribuidor monofásico eu dou uma descarga só no coração, e o bifásico eu dou duas descargas no coração. O que o bifásico fez foi diminuir a quantidade de energia em joules necessária para a primeira desfibrilação. Então, a gente hoje encontra no Brasil os dois tipos. E eu vou falar também um pouco sobre os riscos. O primeiro aqui, a desfibrilação, é importante que a desfibrilação a gente usa ela em qualquer momento da fibrilação, porque na fibrilação eu não tenho nenhum resto de um sinal de uma onda de ECG. Então, quando eu aperto o botão modo desfibrilação, a descarga acontece em qualquer instante. Quando eu faço a cardioversão, a gente sabe que a primeira terça parte da onda T é o período de vulnerabilidade, e se a descarga elétrica cair naquele ponto, eu posso colocar um paciente que está com uma fibrilação atrial, por exemplo, em fibrilação ventricular. Então, eu tenho que fazer o tempo de sincronismo junto com o sinal de eletrocardiograma. Então, a primeira terça parte da onda T é o período de vulnerabilidade, a gente tem que evitar que a descarga elétrica caia ali. Por isso, a gente aperta o botão de cardioversão e a descarga só vai ocorrer alguns milissegundos após o complexo QRS ser detetado pelo desfibrilador. Enquanto o complexo QRS não for detetado, a descarga não ocorre. O que é importante vocês notarem no desfibrilador de vocês é assim, hoje os desfibriladores, quando eu aciono o modo cardioversão, desligo o equipamento, ele obrigatoriamente deve voltar no modo desfibrilação. Os desfibriladores velhos, antigos, eu aperto o botão para cardioversão, desligo o equipamento. Na próxima desfibrilação, ele vai estar em modo cardioversão. O operador vai dar descarga e a descarga não vai ocorrer. Por quê? Porque não tem o sinal de ECG. Então, isso é uma observação para as pessoas que usam desfibrilador, tem que ter esse conhecimento. Então, o desfibrilador também causa queimadura no paciente, também causa risco de choque elétrico no colaborador e a cardioversão sincronizada de novo, ela não atua quando em modo de desfibrilação. Eu fiz um videozinho rápido aqui, são 20, 30 segundos, mas eu gostaria que vocês observassem os dois, o que acontece aqui com os dois desfibriladores. Então, liga o aparelho, depois apertou o sincronismo. Eu desliguei o aparelho, liguei ele novamente, veja, ele continua em modo de sincronismo. Já o novo, não. Eu liguei o aparelho, apertei o sincronismo, desliguei o aparelho. Quando eu ligo novamente, ele não volta em sincronismo. Então, é muito comum a gente receber o equipamento como defeituoso, mas ele não estava com defeito, ele estava com o botão de sincronismo apertado e por isso a desfibrilação não ocorreu. Então, é só mais um exemplo. Todo equipamento tem um lado obscuro, e a gente tem que conhecer ele antes da adoção. Então, aqui, um outro problema, por exemplo, o coração tem que estar no caminho da corrente elétrica. E a gente vê muito em filme, vê muito nas revistas, por exemplo, do jeito que a pá está colocada, a corrente elétrica vai de uma pá para outra, o coração está fora do circuito. Aqui, na foto da esquerda, já o coração, um na região apical e outro aqui do lado do externo, você garante que a corrente elétrica vai passar pelo coração. E na foto da direita também é uma informação totalmente errada. Então, a gente não pode aprender nos cinemas e nem nas revistas, a gente tem que aprender nos manuais dos equipamentos. Não tem outro caminho, tem que ler, estudar e aprender. A questão do gel também, é importante lembrar que no hospital a gente tem dois tipos de gel, basicamente. Um gel é para conduzir onda sonora, a gente utiliza nos aparelhos de ultrassom. E o outro gel é para conduzir ondas elétricas, a gente usa no eletrocardiógrafo, no bisturi e no desfibrilador. E é muito comum, por exemplo, essa queimadura, que é apresentada aqui, normalmente a pessoa tem que... Às vezes é falta de gel e falta de pressão. A pessoa fica com receio de operar o aparelho e pressiona muito pouco. Então, ocorre um arco voltar, arco da pá para a pele e acaba queimando. Então, é falta de gel e falta de pressão. E aqui são dois slides, onde o da direita é um gel condutor de eletricidade e o da esquerda é um gel de ultrassom. É muito comum, você vai olhar o carro de parada, pega o gel e vê o gel é de ultrassom e não é um gel condutor de eletricidade. Também informação de manual. O desfibrilador, ele tem teste, todo equipamento tem teste, o operador deve conhecer esses testes. Vocês podem ver, nesse caso aqui, pontos pretos não só na pá do desfibrilador, quanto na carcaça do equipamento. A pessoa carregou o equipamento e descarregou numa pá na outra e fez um arco voltaico. Então, outra forma de saber se estão usando bem o desfibrilador, você pega ele e olha as pás. Se a pá tem sinal de curto circuito, já tem assim, não estão sabendo usar o desfibrilador. E uma outra coisa importante, que eu queria que vocês notassem também, é aquela tomada que está na foto da direita. A tomada preta, ela tem três pinos, tem a fase, o neutro e o terra. Quando eu adaptei a da direita, na da esquerda, que é a branca, ela só tem a fase e o neutro. Então, o equipamento não está aterrado. Então, isso é uma outra fonte de risco, está ligada à infraestrutura e o pessoal que está ligado mais na assistência tem que observar esse tipo de problema e comunicar o mais rápido possível para o pessoal da engenharia que possa tomar providência no sentido de controlar. E o importante é a gente da engenharia, a gente mede se a energia que foi armazenada foi a mesma energia que foi liberada, quanto tempo demora para carregar entre uma desfibrilação e outra, e o tempo de sincronismo, no caso de cardioversão, se ele está dentro do que deveria estar conforme as normas. Um outro exemplo que eu trouxe é a bomba de infusão de equipe universal, também, ela tem os testes do operador, essa aqui eu acabei errando, desculpa gente, mas bomba de infusão, a de equipe universal. A gente tem bomba de infusão que ela é atrelada, o equipo é atrelado ao fabricante, eu compro a bomba de infusão e o fabricante me fornece o equipo, mas o hospital tem a opção de usar a bomba de equipe universal, ou seja, ele compra a bomba, a bomba é dele, não é acomodatada, e ele pode comprar o equipo no mercado, que é um equipo que é muito mais barato, mas existem, todo equipamento tem um risco. Então, vocês vejam aqui um pedaço, só um pedaço do manual de operação, quantas advertências tem na bomba de infusão, não operar perto de micro-ondas, não operar dentro da ressonância, não operar perto de bisturi elétrico, porque o bisturi elétrico ele trabalha com frequência de RF, que a gente chama, radiofrequência. Então, a onda elétrica, produzida no bisturi, ela interfere no funcionamento dos equipamentos. No caso de bomba de infusão, ele pode injetar medicamento a mais ou a menos. Então, de novo, eu volto para o manual de operação, por exemplo, quando a bomba não estiver sendo utilizada por um tempo longo, você tem que medir o desempenho, ou seja, você tem que garantir se o volume que você pediu para ela infundir, se ela está infundindo. Nesse caso dessa bomba, por exemplo, o tempo de carga da bateria dela é 30 horas. Então, de tempo em tempo, o usuário tem que descarregar ela completamente e deixar ela 30 horas carregando, senão, você acaba ficando com uma quantidade de carga falsa e no momento que você precisa de energia elétrica, ela não é capaz de entregar para você. Como o Equipo Universal, eu compro ele no mercado e eu não conheço o material, não conheço a dureza do material, eu posso ter equipos de lotes diferentes com desempenho diferente. Então, essa bomba de infusão, ela permite você corrigir uma infusão. Você mudou o Equipo, ou usou o Equipo muito longo, o tempo muito longo, ou o material é diferente, você, embora seja mais barato, você tem que fazer essa checagem. E essa checagem é a checagem de operador. É claro que a gente pode fazer uma coisa mais inteligente na incorporação desses equipos, mas é importante saber isso. Por exemplo, essa bomba está preparada ali para dois tipos de equipos, 15 gotas para formar 1 ml, 20 gotas para formar 1 ml, ou 60 gotas para formar 1 ml. Então, se eu não configuro o equipamento, ele começa a infundir uma quantidade errada. Então, de novo, eu volto para o manual do operador, por exemplo, o volume do alarme, ou a sensibilidade de oclusão, com que pressão que a bomba vai entender que há uma oclusão. É o usuário que faz isso. O tipo de alarme, se ele quer um alarme rápido ou lento, ou o volume do alarme, se quer alto ou baixo, tudo isso é função do operador. Tudo que está no manual do operador é função do operador. Agora, mudando rapidamente para a ressonância nuclear magnética, envolve o campo magnético, envolve ondas eletromagnéticas, e de radiofrequência, que não podem sair da sala para não interferir na vizinhança, e nem podem receber interferência de fora. Tem um risco muito grande, que são os acidentes de origem mecânica, os mais conhecidos, que é a atração de materiais ferromagnéticos. E tem o risco do quenche também, principalmente o quenche, que é muito pouco conhecido, que é o quenche para dentro da sala de exames. O volume são 1.200 litros de hélio, numa razão de expansão de 1 para 707. Então, você imagina uma sala de exame inundada com 1.200 litros de hélio, eu tenho que ter um sistema de exaustão para exaurir esse hélio, rapidamente acionado preferencialmente por um oxímetro de ambiente. Quando a concentração cai abaixo de 21%, o sistema de exaustão entende que está tendo um quenche para dentro da sala, e ele aciona um sistema de exaustão que remove esse material. Então, isso aqui todo mundo estudou, as linhas de campo aí no colégio também. E um exemplo aqui, eu tenho aquele ponto vermelho e a linha de 0.5 militesla. Alguns chamam de linha da vida. Quando essa linha cai fora da sala de exame, eu tenho que fazer blindagem magnética, para impedir que ela saia, porque é essa linha que vai influir no marcapasso e nos equipamentos médicos. Então, você veja que um bom arquiteto hospitalar pode, além de diminuir custos, porque se você fizer uma sala pequena, o custo para você blindar ela não é pequeno, sai aí de 120 mil reais hoje, por volta disso no mercado, então isso pode ser diminuído desde a concepção do projeto. Então, aqui é um exemplo de uma blindagem, esse é um exemplo cinematográfico, as coisas não são tão limpas assim na obra, aliás, é outra fonte de risco, a obra em hospital também é uma outra fonte de risco, principalmente de infecção. E aqui são dois casos, o campo é extremamente forte, quando a sala, a luz está apagada, esse campo não desaparece, fica sempre 24 horas por dia, então as pessoas que não são treinadas, pode, não só o dano físico, como a parte financeira também, então isso é muito comum, é só vocês procurarem MRI, Magnetic Ressonance Imagem no YouTube, é acidente, vocês vão ver vários casos desse tipo. Incubadoras, eu estou trazendo incubadoras aqui, a gente teve no passado uma discussão muito grande, se usava água para umidificar a incubadora, ou se não usava, isso passou por alguns estudos, e hoje está mais do que demonstrado, que a perda d'água transepidérmica, insensível em pacientes nascidos pré-termo, de extremo baixo peso, são muito mais bem gerenciados, numa incubadora que tem o sistema de umidificação ativa. Só para mostrar aqui rapidamente, eu tenho a entrada de ar, um sistema de aquecimento desse ar, vocês podem ver o reservatório de água, tem um círculo ali que é uma resistência elétrica, essa resistência elétrica vaporiza a água, e no retorno eu tenho um sensor de temperatura, que vai ligar ou desligar o aquecimento, e um sensor de umidade que vai desligar ou ligar a resistência que está dentro da água, de modo que eu consiga aumentar a umidade relativa no interior do microclima da incubadora. Aqui é uma curva que mostra que eu tenho vários, cada curva dessas são as semanas de idade gestacional, então ali em cima você tem um paciente com 25 semanas de idade gestacional, sendo gerido em um ambiente de umidade relativa de 20%, ele tem uma perda d'água em grama por metro quadrado de superfície corporal por hora, por volta ali de 70 e poucos gramas, e o mesmo paciente a 60% de umidade relativa, diminui bastante, cai ali de 75 para 38, então essa perda de água diminui, e como aí a reposição de água também, um sistema que não está formado, leva menos risco para o paciente. O trágico disso é que a tecnologia existe, mas não existe nenhuma remuneração diferenciada por esse tipo de tecnologia, e apesar de ter muito tempo, é um equipamento que a gente tecnicamente não pode dizer que foi incorporado ainda. E é um equipamento complexo, hoje estão sendo agregados vários tipos de monitorização, no mínimo mais cinco parâmetros, ECG, temperatura, frequência respiratória, saturação, pressão não invasiva, então são equipamentos complexos que requerem treinamento especializado. Aqui é o berço aquecido, é um equipamento que a maioria dos acidentes que ocorrem com ele é quando o pessoal improvisa com o aquecedor nos ambientes, e não tem um controle de realimentação para desligar a resistência, para evitar que queime o paciente. É um exemplo também, o berço aquecido em termos de temperatura, ele é até mais perigoso que a própria incubadora. E aqui eu trouxe um evento sentinela, isso da Joint Commission International, tem uma série de eventos sentinela, que fala sobre os respiradores, os ventiladores, e o curioso é assim, que você lê o estudo dos 23 casos estudados de óbito e coma, nenhum deles foi associado ao equipamento. Hoje os equipamentos são muito seguros, nós vamos falar um pouco sobre calibração no final rapidamente também, mas você vê que os problemas relacionados ao equipamento são relacionados ao alarme que foi ajustado corretamente, ou não ouviu o alarme, ou a concepção da UTI no projeto arquitetônico que impedia de você visualizar o equipamento, mas a ideia de mostrar esse slide aí é mostrar que os equipamentos cada vez estão mais seguros, se a gente operar ele adequadamente. Agora a gente vai mudar, vamos parar um pouco de falar de equipamento e vamos falar de infraestrutura, porque muitos equipamentos, eles dependem da infraestrutura para operar, e a infraestrutura faz parte do cuidado. Então, por exemplo, o gerador de energia elétrica de emergência, então será que ele atende todo o hospital? Será que ele tem sistema de pré-aquecimento? Se na minha cidade faz frio, será que eu tenho lá um sistema de pré-aquecimento dele? A minha reserva de combustível permite eu operar com ele por quantas horas? Se acabar o meu, eu tenho onde comprar? Se tiver um blackout, onde eu compro, tem o gerador também para eu poder tirar o combustível do reservatório? Ele é um gerador para operar em emergência, ou ele pode operar em regime permanente? Ou seja, ele trabalha indefinidamente por meses a fio? E assim, como é que eu testo isso? O meu hospital testa com o hospital ligado nele, ou com o hospital desligado nele? Como é que é feito isso? É importante saber isso para cobrar das pessoas, do pessoal da engenharia, que dê respostas, porque isso impacta diretamente na assistência. O hospital sem energia elétrica é um desastre total. Então, aqui eu trouxe dois geradores, uns ficam em salas, como lá do esquerdo, outros embutidos ali, isolados, acusticamente, desses tipos de containers. E aqui eu trouxe dois, duas instalações aparentemente iguais, mas você veja que o reservatório do gerador da esquerda, se vazar o diesel ali, ele vai espalhar pelo chão, lembrar que o diesel é líquido inflamável, então esse fogo vai caminhar, e o da direita tem ali uma bacia de contenção, que se houver vazamento, o diesel vai ficar preso ali, e o combate ao incêndio é feito de maneira localizada. Então é importante que você vá no teu hospital, pergunte, saiba como o seu hospital está preparado para essas questões de fornecimento de energia elétrica de emergência. O oxigênio, a gente tem ele em hospital, gases medicinais agora em oxigênio, a gente tem no estado gasoso, ou no estado líquido, ou tem hospitais que fazem, que produzem esse gás. Nós temos também o ar comprimido medicinal, que ele é fornecido em cilindros como forma de reserva, ou utilizando um compressor. Ou tem alguns hospitais que compram oxigênio no estado líquido, e nitrogênio no estado líquido, e misturam os dois para fazer o que eles chamam de ar sintético. Quando lançaram esse sistema no país, chamavam de ar estéreo. E aí a gente perguntou como é que eles esterilizavam o ar, aí eles mudaram o nome de ar sintético, de ar estéreo para ar sintético, porque a gente não esteriliza as nossas redes de gás. E a central de vácuo clínico também, que é uma outra infraestrutura importante, quando o médico corta a sangra e precisa aspirar, ter o campo cirúrgico limpo. Então, as pessoas não valorizam a central de vácuo clínico, mas ela é de extrema importância, e a gente tem o risco biológico associado a ela, porque aquelas secreções, os aerosóis de secreções, eles são aspirados para dentro da rede, e vão parar na central de vácuo. E é muito comum que a gente tenha a central de vácuo do lado do ar comprimido. Então, o que eu aspiro, a secreção que eu aspiro, levo para a central e ela joga para a atmosfera, o compressor do lado capta, comprime e manda de volta. Então, tem uma série de requisitos. A nossa legislação, RDC50, NBR 12188, explica essas fontes de risco e como que a gente pode resolver isso. A gente chama de contaminação cruzada. Então, os cilindros de gás, é importante que vocês saibam que é uma pressão extremamente alta, os acidentes, quando ocorrem com esses cilindros, eles são de elevado grau de periculosidade. É muito comum a gente ter morte quando envolve um tipo de acidente. Se vocês terem uma ideia, a pressão dentro do cilindro desses é de 200 atmosferas, ou seja, equivale a um mergulho de 2 mil metros de profundidade. Então, pressão excessiva mesmo. As redes têm que estar sinalizadas, e os hospitais têm que ter alarmes de baixa pressão nas redes de gases. E mais importante que ter alarme, é saber o que fazer quando o alarme toca. Às vezes, a gente pergunta, o que você faz quando o alarme toca? As pessoas não sabem responder objetivamente. Então, são eventos que impactam o hospital inteiro. Mais importante do que ter oxigênio líquido no hospital, é ter pressão para tirar ele lá de dentro. Então, às vezes, as pessoas não fazem a gestão, pode ocorrer que eu tenha líquido lá, oxigênio líquido, mas não tenha pressão para fazer com que ele saia lá de dentro, e nem saiba manobrar esse tanque. Então, é importante que o pessoal da engenharia conheça minimamente as técnicas de manobra dos tanques de oxigênio líquido, que a gente chama. Então, aqui são dessa forma, são tanques, são garrafas térmicas gigantes, porque o oxigênio se liquefaz a temperaturas muito baixas, então a gente precisa de ter esse tipo de tanque criogênico, que não deixa de ser uma garrafa térmica. Em caso de emergência, aqui a foto da esquerda é um incêndio, como é que eu faço o gás chegar lá? Qual é o meu plano de emergência? E alguns hospitais utilizam nitrogênio, pessoal que trabalha com pesquisa, nitrogênio líquido, e no caso de ressonância magnética, eu tenho que fazer recarga de hélio com certa frequência, diminuiu muito, mas eu acabo andando com esses Dewars, que a gente chama, que são garrafas térmicas menores, acabo andando com isso por dentro do hospital, e levando a uma fonte de risco ambulante também, e é preciso mapear esse risco e esse processo de trabalho. Alguns hospitais produzem o seu próprio oxigênio, é chamado de O293, é muito semelhante até esse círculo aí, é a usina propriamente dito. Fora isso, é tudo que a gente tem numa central de ar comprimido medicinal. Então, é assim, eu gosto muito dessa tecnologia, mas é importante salientar que o hospital deixa de ser um comprador, e gerenciar estoque, passa a ser um produtor, então todos os riscos da produção, o hospital fica por conta do hospital. Os acessórios, o fluxômetro, por exemplo, é um caso emblemático, ele é calibrado por uma pressão de 3,5 atmosferas, ou seja, essa escala é verdadeira se a pressão da rede for 3,5 atmosferas. Eu nunca vi uma pressão da rede aqui no Brasil com 3,5 atmosferas, sempre é um volume maior. Então, além de eu ter um desperdício, eu acabo trabalhando com a pressão desnecessariamente alta, e acabo gastando o dobro do consumo de gás, eu acabo perdendo recurso. A foto da esquerda abaixo é um padrão americano de conexão, é um sistema de conexão automática, e o da direita é brasileiro, é rosqueado, então é importante que o usuário observe se tem vazamento, ruído, e não colocar esses fluxômetros desnecessariamente nesses pontos, porque o processo de higienização, limpeza, acaba esbarrando e gera o vazamento. Então, oxigênio não pega fogo, só para lembrar, mas você ter um quarto fechado com vazamento de oxigênio, mesmo que seja baixo por um longo período de tempo, você acaba gerando um risco desnecessário. Então, é importante que o pessoal da assistência que está próximo fique atento a esse tipo de fonte de risco. Esse aqui é um exemplo de ar comprimido de medicinal, a gente tem que ser, à esquerda, você vê um deles, a gente sempre tem que ter dois, à direita, nós vemos o secador, de ar. Só que quando a gente olha para o secador de ar, você vê que a temperatura é de 25 graus, essa temperatura deveria estar bem mais baixa, porque eu esfrio o ar, condenso a umidade dele e retiro. Quando você olha na foto da esquerda, você vê a umidade condensada no visor, essa umidade vai para a rede, entra no respirador, o respirador para de funcionar de uma hora para a outra. Então, nós precisamos de um sistema de filtragem mais adequado, como mostrado na foto da direita. E aqui eu mostro uma central. Se for no seu hospital, se tiver uma foto mais ou menos como essa, você pode ficar feliz. Estando do outro lado, como a anterior, você pode procurar a ajuda de alguém e para checar se a coisa precisa de ser melhorada. O vácuo clínico, a grande maioria dos centrais de vácuo no Brasil utilizam bombas de vácuo, sei lá, da água. Então, essa água entra em contato com secreção e esse equipamento entra em contato com a rede. Então, quais são os riscos de contaminação, de eu contaminar a água do hospital, e qual é o risco de eu contaminar o equipamento e na hora de manutenção, de fazer desmontagem dele, eu acabo tendo um risco ali adicional. Esse é um exemplo de bomba de vácuo. Vocês veem aqueles dois filtros pretos lá em cima, onde é feita a descarga. Hoje, a nossa norma pede que, antes do ar proveniente da rede de vácuo chegue nesse equipamento, ele tenha que ser filtrado como uma forma de proteger o equipamento e diminuir o risco de descarga de material patogênico. Agora, o ar condicionado. É importante aqui eu falar rapidamente para vocês que o refrigerar é diferente de climatizar, de condicionar. Condicionar ar, eu condiciono temperatura, pressão ambiente, a quantidade de ar que eu recirculo, a quantidade de ar que eu renovo, a pureza do ar e o nível de ruído. Aqui eu marquei a pressão positiva, a gente usa, por exemplo, em ambiente com paciente imunodeprimido. Já se eu estou tratando de paciente portador de tuberculose, eu tenho que fazer a pressão negativa, ou seja, tuberculose, tudo entra nessa área, sai por um lugar que eu conheço. Imunodeprimido, tudo entra para uma área que eu conheço e pode sair para qualquer lugar. essa foto aí, a gente não vê o que tem o espirro, mas só para mostrar como que é um espirro, a quantidade de aerosol que gera. Esse é o famoso refrigerador de janela, deve ser removido do hospital, isso não recircula o ar, não atende minimamente a ar, e causa uma falsa sensação de segurança, porque fica fresquinho, fica agradável, e ele fica recirculando o mesmo ar. Foi num desses aparelhos que identificaram o micro-organismo que levou a óbito o nosso ministro, o Sérgio Mota, exatamente, que aí criaram a portaria 3523 para disciplinar esse aspecto. A maioria dos hospitais usa esse sistema de expansão indireta, eu vi aqui na Fiocruz que tem uma torre de resfriamento, aquele verde lá, uma torre de resfriamento. Aquela torre de resfriamento é igual àquela placa preta que a gente tem atrás da geladeira. Todo esse dispositivo de refrigeração precisa de uma dela. O importante é que essa água é aquecida, ela é ligeiramente quente, ela pode ser uma fonte para a reprodução de legionela, por exemplo. Então, o comum são, vou pular para esse aqui, esse é o sistema mais comum, eu tenho ali, no fundo, a entrada, tem duas tubulações, verdes ali, uma entra água gelada para um trocador de calor, e ela retorna um pouco aquecida porque ela perde calor para o ar. Naqueles dois dutos, um deles vai para a sala, outro deles retorna da sala. E uma outra abertura que a gente tem no fundo é a quantidade de ar de reposição, que a gente, então a gente pega um pouco de ar externo, um pouco do ar de retorno, mistura, trata ele completamente e manda para a sala. É muito comum a gente ver sala cirúrgica hoje em dia, vocês olharem o teto ali, o uso de fluxo unidirecional. Agora, no olhar mais atento numa sala, você vê que as bocas de retorno, que a gente chama, devem ser mais próximas do chão. Por quê? A mistura do agente anestésico, mais oxituroso, mais oxigênio, mais ar, é uma mistura mais pesada que o ar. acaba formando um colchão ali de agente anestésico, que no passado formava uma mistura explosiva. Hoje, os agentes anestésicos não são mais inflamáveis, mas a norma preconiza que o retorno de ar seja feito pela parte mais baixa da sala. Esse aí, o split, que veio, barateou, hoje nós temos vários fabricantes do Brasil, é o mesmo que aquele primeiro que é o de janela, só que ele é split, é dividido, a parte fria separou da parte quente, então a parte quente que é o condensador fica fora e o evaporador fica dentro. Igualmente, não recomendável para o hospital usado dessa maneira. Exemplo aqui de tuberculose, eu posso ter o que o CDC recomenda de 6 a 12 renovações, aí são um exemplo de 100% de ar externo, todo o ar que entra é descartado, eu posso utilizar, reaproveitar o frio, a parte do frio do ar e pelo uso do filtro EPA, então eu não descarto todo o ar, uma parte dele eu filtro e reaproveito na concepção de projeto. Os ambientes que tem pressão positiva ou negativa devem ter um indicador na porta e o usuário deve ser treinado a saber se a pressão está como deveria estar. Trouxe aqui um exemplo também de uma cabine para coleta de escarro, inalação de pentamidina por exemplo e aqui uma tabela do CDC que mostra de quanto por exemplo se eu fizer duas trocas de ar por hora nessa cabine e quiser 99% de eficiência na remoção eu devo demorar 138 minutos entre um paciente e outro e 99,9% 207 minutos. Agora se eu colocar 400 trocas por hora em menos de um minuto eu consigo 99% e um minuto 99,9% esse é o tipo de exemplo que não adianta tem que o pessoal da engenharia tem que estar junto com o pessoal da assistência porque essas coisas é mais fácil da gente interpretar mas a gente depende da assistência para colocar isso em prática. Outros riscos são água quente que pode queimar o choque elétrico macro choque que é dado ministrado fora do corpo humano micro choque direto do coração a questão de detenção e combate a incêndio elevadores escadas rolantes os riscos provenientes de construção e reforma são muitos riscos. E eu queria falar um pouquinho agora já terminando falar um pouco sobre calibração com que frequência porque que eu calibro como é que é isso. Então o que a gente diz é o seguinte quem determina a frequência é o usuário ninguém de fora determina a frequência o único que determina a frequência por lei é a balança porque o pessoal não roubar a gente no mercado a balança o esfigma manômetro e autoclave os outros equipamentos quem determina a frequência é o próprio hospital. Então o que eu analiso qual que é a contribuição do equipamento com o hospital o quanto que ele contribui ele é muito importante o tipo de aplicação se é uma aplicação de terapia um equipamento de terapia se é um equipamento de diagnóstico ou se é um equipamento de assistência quer dizer o equipamento de diagnóstico ele pode induzir ao erro já um equipamento de terapia como o respirador que ele pare de funcionar ou que ele administre o volume errado ou a pressão errada ele pode causar um dano maior para o paciente na hora da assistência o risco à vida que o equipamento vai causar em caso de falha os requisitos de manutenção tem equipamento que não tem muito requisito de manutenção e tem equipamento como por exemplo um esterilizador que tem água quente vapor altos valores de corrente elétrica são mais difíceis de manter começa que você tem que mexer com ele já quando ele está frio e o fator de utilização apesar de você ter equipamento a gente sabe que a assistência tem preferências por equipamentos tem equipamentos que eles usam mais do que outros tem o mesmo princípio de funcionamento são de fabricantes diferentes um é mais novo é o mais velho mas tudo isso quanto mais eu uso maior fator de utilização mais a possibilidade de desajuste ou de requisito de manutenção eu tenho que prever uma quantidade de homem hora que eu preciso para fazer essa manutenção e o histórico do equipamento se é um equipamento que descalibra com frequência se não descalibra a gente vê muitas pessoas comprando calibração todos os anos e todos os anos o equipamento passa então assim é um custo que você que você impõe para o hospital mas não agrega valor nenhum então você tem um critério para definir a frequência de calibração ou mesmo o que vai entrar no programa de manutenção preventiva ou corretiva é importante aqui eu trago um exemplo de uma taxa de gerenciamento de equipamento que combina aquelas equações ali você vai pontuando de 1 a 10 e ele vai te dar um número 60% em geral as pessoas não incluem no programa de manutenção preventiva e corretiva esperam quebrar para tomar uma ação entre 60 e 75 inclui a frequência anual entre 75 e 95 inclui a frequência semestral e maior que 95 inclui a trimestral é um exemplo cada hospital cada engenharia tem que desenvolver a sua tem literatura extensa sobre isso não é uma atividade difícil queria falar também rapidamente sobre desastres é importante entender que o hospital preparado para desastres não só deve continuar em operação como deve ter sua capacidade de atenção ampliada e eu queria mencionar que nós temos o índice de segurança hospitalar temos ele em inglês e espanhol ele permite você avaliar estabelecimentos assistenciais de saúde de alta complexidade e de baixa complexidade então para os engenheiros que estiverem interessados tem um algumas é um bom pedaço ali que é dedicado a nós profissionais de engenharia e é importante conhecer ter conhecimento desse material também é busca de recalls eu prefiro buscar já direto no FDA ou no MHRA na Inglaterra são instrumentos de trabalho para a gente antes da compra você vai lá consulta ver se tem algum recall os eventos sentinela da Joint Commission International também é importante acompanhar os 10 riscos mais importantes na lista de 2018 todo ano a gente acompanha você vê que alarmes ali está sempre presente nos últimos anos e é uma fonte de risco importante os alarmes eu estou trazendo aqui da série de eventos sentinelas suicídio por exemplo você pode a questão das janelas a questão do acesso ao quadro elétrico mistura de gases redes cruzadas gases medicinais o de ventilador o de fogo cirúrgico desconexões de tubulações muitos equipamentos usam tubulações emergência causada por falha de eletricidade e acidentes com ressonância tem eu olhei ontem acho que são 59 eventos sentinelas tem uma boa uma boa parte deles é de interesse claro da engenharia então eu trouxe alguns aqui para provocar também o pessoal da engenharia que eles têm um papel nesse trabalho tem que ser bem trabalhado então como desafios eu trouxe aqui a capacitação e profissionalização não só dos engenheiros hospitalares que a gente diz que cuida da infraestrutura dos gases energia elétrica elevador ar-condicionado vapor águas vários tipos de água os engenheiros clínicos são mais relacionados com os equipamentos médicos assistenciais os engenheiros biomédicos que a gente não comentou hoje que é uma realidade desde 2007 nós temos já o engenheiro biomédico no sistema creia-confeia vai ser o herdeiro disso tudo aqueles que ficarem em hospital muitos vão querer para a indústria desenvolvimento os engenheiros de obras hospitalares porque começou errado na obra a chance de acontecer coisa errada lá na frente aumenta os tecnólogos em sistemas biomédicos que também são uma realidade desde 1991 o Brasil já forma esse profissional e eles estão espalhados pelo Brasil inteiro os técnicos de equipamentos biomédicos nós temos umas quatro escolas em Campina Grande temos uma no Senai temos outra no Colégio Técnico da Unicamp também temos outra e os artífices que muitos hospitais eles são operados por artífices então assim para eu sair dessa estrutura organizacional de artífices tem que ter uma mudança de concepção da liderança então e compreender que nenhuma tecnologia é absolutamente segura tem sempre o risco embutido a gente tem que saber descrever um problema reproduzir um descrever um problema e reproduzir um defeito criar evidências reproduzir quando você reproduz o defeito reproduz o erro você identifica o risco e como controlar administrar os recursos tecnológicos em saúde de maneira profissional importante e aqui a gente chama de planejamento tecnológico o trabalho todo do nosso ponto de vista começa no planejamento tecnológico eu preciso de um plano estratégico clínico o que eu vou fazer clinicamente assim às vezes a estratégia administrativa fala mais alta que a estratégia clínica mas você tem os indicadores epidemiológicos de uma região você tem o problema em saúde ali lógico que a estratégia o plano estratégico clínico deve criar uma estratégia administrativa e a partir daí é que nascem as tecnologias se eu não tiver uma estratégia clínica e não tiver uma estratégia administrativa eu não consigo chegar na tecnologia que eu necessito então aquela linha da linha tracejada para cima os blocos em azul estão mais ligados ao planejamento depois que se decidiu mesmo o que vai que serviço vai se oferecer qual que é a estratégia clínica aí a gente define as tecnologias tendo dinheiro ali do comitê de orçamento a gente vai para o mercado avalia seleciona faz todos os custos dos preparativos negocia adquire o equipamento instala e aí começa o gerenciamento tecnológico propriamente dito onde tem ali o pedacinho da educação que eu acho que é a chave para essa questão de redução de riscos mas pensar nisso eu preciso a tecnologia que tem no meu hospital ela existe para que então quando a gente aprendeu esse modelo aí fora do país que o pessoal procurou ensinar e a gente vê que tem hospital que trabalha assim e tem hospital que não trabalha dessa forma então é uma dica importante cinco minutos tá certo consegui acabar eu quero imensamente agradecer ao professor Lúcio Flávio porque é muito interessante isso depois que a gente recebe a apresentação e aí acontece a palestra que tantas coisas se concretizam na cabeça da gente enfim eu quero agradecer muito pela amplitude da abordagem pela precisão mas eu quero compartilhar com vocês antes de iniciar as perguntas que eu saio daqui hoje mais preocupado ainda mais preocupado com a segurança do paciente no quesito dos aspectos ligados não apenas o que a gente estava focando mais no questão dos equipamentos médico-assistenciais mas o conjunto dos equipamentos disponíveis numa unidade de saúde então eu vou começar aqui por uma pergunta que eu enfim elaborada que é muito em função da apresentação quer dizer há um tal volume de detalhes há um tal volume de normas claro muitas delas também estão na responsabilidade do engenheiro clínico ou do engenheiro mais ligado à manutenção mas há um conjunto delas relacionadas ao uso que estão muito naquilo que a gente chama então do operador dos profissionais de saúde que em uma instância são os utilizadores em outras áreas como o checklist da cirurgia segura e outros quer dizer a questão dos checklists dos lembretes tem sido muito adotada eu queria te perguntar na tua experiência Lúcio como é que isso tem sido desenvolvido quer dizer porque não é possível lembrar de tudo ou conhecer todos os manuais ou todas as coisas o que existe em termos de facilitar isso além das capacitações o que pode ser feito além das capacitações no sentido de facilitar ou de fazer com que esse profissional de saúde realmente tem um comportamento de reduzir riscos no uso dos equipamentos no meu ponto de vista é o treinamento o treinamento ele passa a ser essencial agora é importante que o engenheiro busque junto da educação continuada se aproximar junto da educação continuada comissão de controle de infecção hospitalar agora alguns hospitais eles têm feito uma coisa interessante que é uma ideia que é muito interessante que é colocar o técnico lá próximo da assistência então é muito comum em alguns hospitais hospitais mais importantes que a gente conhece no país você ter o profissional lá dentro do centro cirúrgico você ter ele próximo da UTI outro já especialista em imagens então eu estou junto eu tenho que criar eu não posso eu sou engenheiro e ficar lá na minha cadeira sentado confortável e esperar que as coisas aconteçam eu tenho que ir lá e participar e provocar essa discussão e o que eu tenho visto de mais produtivo é você ter lá o indivíduo dentro do centro cirúrgico ele sabe a cirurgia ele monta a sala prepara a sala testa a sala entrega a sala preparada mas aí precisa de ter uma aceitação do profissional tem que ter um pensamento da administração de que isso não é um custo é uma nova forma de trabalhar é um novo recurso tecnológico é estar lá na ponta estar lá é ser clínico estar perto do paciente porque é lá que as coisas acontecem excelente muito obrigado uma outra pergunta o capítulo 2 da RDC 2 de 2010 ele trata então da elaboração e da execução do plano de gerenciamento das tecnologias de saúde você já na tua apresentação falou de um conjunto de profissionais mas evidentemente que isso que nós denominamos aí o engenheiro clínico tem um papel chave do ponto de vista aí de todo conhecimento de toda uma inteligência sobre o assunto bom quando a gente olha para o parque hospitalar brasileiro a gente a gente vê que uma massa importante de hospitais de pequeno e médio porte e que muitos deles e a grande maioria a gente sabe que não detém não tem no seu quadro o profissional chamado engenheiro clínico então o que eu queria te perguntar era um pouco como é que secretarias municipais de saúde secretarias estaduais de saúde ou mesmo empresas privadas que ou planos de saúde operadoras que tem um conjunto X de hospitais ou de outras instituições de saúde o que que tem sido utilizado um pouco no sentido desse desse suporte ou de alguma estratégia mais regional de suporte no campo da enfim no campo da engenharia clínica mesmo eu eu acho assim que no quadro dessas organizações públicas não tem essa função né então o ideal era que tivesse esse tipo de função agora a própria RDC 02 ela faculta ali a terceirização você pode terceirizar esse tipo de serviço né tem muitos hospitais que tem que são tocados né a gente diz assim são tocados pelos artífices não tem um profissional de curso superior ali para fazer essa organização daí a importância do profissional da assistência que conhece esse tipo de trabalho esse tipo de profissional que ele demande isso né que aí ou vem por licitação né então é muito comum as cidades do interior o indivíduo abre um processo citatório as empresas de engenharia vão lá competem de menor preço que atendeu o edital vence e porque a formação é muito os cursos de engenharia clínica no passado tinham 1920 horas hoje eles tem 400 né a complexidade aumentou o cargo horário diminuiu mas assim e ainda a gente não tem muito profissional agora a saída né que eu vejo é o profissional da assistência demandar exigir esse tipo de suporte porque ele fica sozinho né ele fica sem um apoio que eu acho que é importante a nossa colega Amanda Santos Ribeiro também faz uma outra pergunta sobre o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde então ela diz o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde pode ser único em se tratando de um de uma unidade de saúde que acomoda vários setores de assistência ou se faz necessário que o plano seja individualizado por segmento por por serviço dentro da unidade então no meu entendimento tanto faz né desde que o resultado né deles individual individual ou único resultado seja benéfico né o mais comum é que ele seja um só né porque é difícil você desassociar uma coisa da outra não dá pra você fazer um plano de engenharia envolvendo engenharia clínica sem envolver engenharia hospitalar ou obras né então você tem o aparelho de ressonância nuclear magnética funcionando perfeitamente mas o sistema de exaustão pra caso de quenche não funciona não adianta você ter o monitor cardíaco num ambiente onde tem um paciente imunodeprimido se o plano não engloba o sistema de tratamento diário então acho assim o engenheiro infelizmente ele tem que ter a visão sistêmica e tem que trabalhar pra ter essa amplitude de conhecimento né e assim enquanto ele estimular os subordinados aí ele é adquirindo esse tipo de conhecimento pra fortalecer a execução do plano eu acho que assim o plano ele tem que ser sistêmico tem que ser ponta a ponta ele tem que incluir ações de obra né desde obra a tela na ponta o equipamento médico operando ótimo vamos alternar um pouco entre perguntas mais relacionadas à gestão com outras mais relacionadas aos equipamentos então a Cristiane Melo Lino na verdade ela faz a pergunta da pergunta porque ela diz podemos fazer perguntas sobre outros equipamentos que não foram discutidos na aula tipo autoclaves acho que acho que podemos sem maiores problemas então a gente fica aguardando aí perguntas da Cristiane a Amanda faz uma outra pergunta então ela pergunta assim o risco de queimadura associado à placa de bisturi elétrico é o mesmo com a placa adesiva e a de metal qual oferece mais risco? olha os dois as duas tecnologias sendo utilizadas da maneira correta elas não oferecem risco agora as placas adesivas elas estão sendo cada vez mais utilizadas e as placas de aço inox tem tem sido pouco utilizadas o pessoal acaba esquecendo de como que utiliza mas as duas sendo utilizadas elas oferecem bem utilizadas elas não oferecem risco a adesiva ela tem algumas vantagens porque esses equipamentos modernos através dela eu consigo medir a resistência do acoplamento a gente chama de acoplamento elétrico se o acoplamento elétrico é pobre eu vou ter dissipação de calor ali se ele é muito bem feito eu não vou ter dissipação de calor então adesiva nesse nesse quesito de impedância de acoplamento ela é ela é superior à metálica mas a metálica sendo utilizada da maneira como deve ela não não deve produzir esse tipo de acidente que eu mostrei hoje aqui para vocês perfeito então a Cristiane fez uma pergunta aqui ela pergunta então ela gostaria de saber se uma autoclave de vapor precisa ser aquecida quando mantida por mais de três horas sem realizar ciclo de esterilização mesmo mantendo a ligada e se sim por que? olha a autoclave ela é um equipamento que trabalha com vapor ela tem um gerador de vapor para eu poder fazê-la funcionar eu tenho que produzir vapor e ela tem muita massa metálica e um dos pré-requisitos que eu tenho com autoclave é manter a estabilidade térmica no interior da câmara uma das coisas que a gente faz nós colocamos por exemplo quatro quatro sensores no plano frontal quatro no meio quatro no fundo um no centro da câmara no ralo são 14 sensores a diferença de temperatura entre o sensor e o outro não pode ser muito grande para garantir a homogeneidade da temperatura no interior da câmara é lógico que se eu mantenho uma máquina ligada ela vai estar pronta para uso agora não faz sentido eu não ter ciclos não ter um plano um mapa cirúrgico ou as cirurgias que eu vou fazer não faz sentido eu deixar a máquina ligada se eu não vou fazer ciclos nela a vantagem de deixar ela ligada é que você demora menos tempo para aquecer entre um ciclo e outro por exemplo para a gente fazer manutenção em autoclave o recomendável é esperar ela esfriar e uma máquina daqui ela não esfria em menos de duas horas pode se esquecer então assim economicamente falando não é vantagem deixar ela ligada se você não vai ter ciclos agora se você tem ciclos a intervalos regulares não vale a pena você desligar a máquina então é uma questão econômica mais econômica e operacional do que uma questão de segurança manter ligado ou não mesmo porque ela só vai partir a partir do momento que ela atingir a temperatura ideal de trabalho ela não parte antes disso não sei se eu respondi a pergunta mas a Fernanda Lima em função do ela reproduziu alguns dos slides e ela pergunta em relação a refrigeração e climatização então o que que seria o adequado se o claguá de parede não é adequado qual seria então a proposta adequada para para os hospitais em termos de refrigeração e climatização nós temos uma norma que é mandada por uma lei que é a nossa NBR 7256 você encontra ela ainda uma versão pirata na internet mas o ideal mesmo seria se comprar uma não custa caro mas essa norma ela define para cada tipo de ambiente a temperatura a faixa de temperatura a faixa de umidade relativa a quantidade de ar novo que eu tenho que colocar nessa sala para cada metro quadrado de sala a quantidade de ar que eu posso recircular que eu posso reaproveitar o grau de pureza do ar ou seja os tipos de filtro que eu tenho que colocar e o nível de ruído máximo que eu tenho que manter naquele ambiente o problema é que essa norma então essa que é a norma então o ar condicionado eu condiciono o ar a característica que eu quero eu defino a pressão da sala vou fazer um exemplo como é que eu faço pressão positiva numa sala olha se eu injetar na sala 10 unidades de ar e extrair duas eu vou ter um residual positivo e como que eu faço pressão negativa olha se eu tirar 10 unidades de ar de dentro da sala e colocar só duas eu vou ficar com um residual negativo então é importante né tem uma discussão na RDC então quer não mudar a RDC50 eu sou a favor de mudar a RDC50 ela está muito engessada já está muito tempo assim e ela não reflete todas as necessidades do país e a RDC50 ela é uma lei né então ela ela manda ela manda que essa norma seja atendida agora essa norma não atinge todos os os ambientes hospitalares não tem nessa norma então a gente usa da manual americana da Ashley a gente usa NFPA 99 americana mas o ideal mesmo é que sentemos nós os especialistas o enfermeiro especialista o médico especialista o engenheiro todos os profissionais a gente avalia o risco e projetamos para o risco né essa que é o que eu defendo né você fazer um projeto mediante aquele risco agora a diferença é clara né na climatização você pode ter o controle de todas essas variáveis naqueles dois equipamentos que eu falei refrigerador de janela e o split você só controla a temperatura e alguns aquece aquece ou resfria mas você não controla a pureza você pega um auditório como esse que eu estou aqui com N cadeiras em pouco tempo a taxa de CO2 sobe todo mundo começa a dormir aqui né então tem essas variáveis a portaria 3523 por exemplo ela pede 27 metros cúbicos por hora por ocupante de sala então você tem um consultório no inverno no inverno o pessoal desliga o ar-condicionado não renova o ar não tem filtragem então assim não tem outro caminho o caminho é você climatizar colocar o ar dentro das condições que o cuidado que você está oferecendo naquele ambiente exige não tem como fugir daí o Carlos Alberto Dias Pinto faz uma pergunta um pouco compatível com aquilo que eu tinha abordado sobre checklists ou outras ideias ele pergunta sobre sua experiência sua equipe utiliza algum guia de verificação de itens de conformidade em caso positivo qual e por que que o elegeu não não tem uma receita de bolo não tem essa receita de bolo é aquilo que eu disse é diagnóstico situacional com planos de ação você vai lá reconhece o risco avalia a magnitude de risco e propõe as medidas de controle é lógico que a gente tem os por exemplo o Handbook of Clinical Engineering que foi editado em 2004 reuniu aí mais de 60 engenheiros do mundo inteiro é uma fonte interessante eu gosto muito para engenharia hospitalar da NFPA 99 que é National Fire Protection Agency é americana essa é uma norma tem uma parte de hospital o manual da ASHRAE que é a Associação Americana de Projetistas de Ar Condicionado o capítulo 7 é Hospital Facilities a gente segue o American College of Clinical Engineering participamos da Associação Brasileira de Engenharia Clínica que aproveitar mandar um abraço para o nosso presidente Alexandre Ferrelli o participo da AMEC que é a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar em Minas Gerais nosso presidente o Alexandre Chacon então assim a gente tem esse recurso mas a receita de bolo não tem se eu fosse te dar uma seria o manual de operação do equipamento e que se você tiver acesso o manual de serviço que isso é um outro problema aqui no Brasil assim o pessoal dificulta muito o acesso de nós da engenharia ao service manual que a gente chama esse manual de serviço é tudo que você tem que fazer por isso que é importante exigir na compra não só de operador que já é uma obrigação mas o manual de serviço que aí aumenta a nossa capacidade de fazer trabalho de maneira mais segura mas não tem essa receita não tem vários livros aí é uma coisa de identificar o risco medir o tamanho dele e propor as medidas de controle tá Amanda diz assim aproveitando a oportunidade em relação a NR32 obriga as instituições ao uso de dispositivos de segurança em relação aos pés que são importantes né qual sua opinião respeito da interpretação das operadoras de saúde que consideram esses dispositivos como EPIs olha eu fiz tava comentando aqui com o doutor Vitor que eu fiz também sou engenheiro de segurança de trabalho e militei muitos anos nessa área no mito ainda dou aula e eu acho assim que essa questão da 32 ela arranha o assunto ela arranha o tema ela foi uma iniciativa mas ela arranha você precisa procurar o que a gente conversou hoje aqui o que que fala na NR32 não chega nesse nível e eu acho o seguinte antes de avaliar isso se é o EPI ou se é a ETC enfim eu acho assim que existem muitos riscos que são comuns aos trabalhadores e aos pacientes e eu vejo a segurança do trabalho muito na dela muito assim o lado só do colaborador e eu acho que ela poderia dar um passinho a mais você resolveu o cuidado a segurança do paciente do colaborador que trabalha com tuberculose se você fizer mais um pouquinho você consegue ajudar também na segurança do paciente agora a caixa propriamente dita eu colocaria ela como um equipamento de proteção coletiva ou alguma coisa assim é um recurso para você evitar não só no momento na área de trabalho como também no descarte na coleta de resíduos mas assim eu acho que a NR32 é um começo e eu acho que o mais importante é integrar técnicos de segurança do trabalho enfermeiros do trabalho médicos de segurança do trabalho com essa questão da segurança do paciente também que está ali pertinho está quase chegando ali só para a gente encerrar o assunto encerrar não complementar o assunto das autoplades em função da sua resposta Cristiane então pergunta então quando a mantenho ligada não preciso fazer um ciclo para aquecimento se você mantiver ela ligada quer dizer assim ela com o tempo ela vai esfriar ela só vai estar preparada porque assim quando você põe a carga lá dentro ela está ligada ok e aí você vai fazer uma esterilização você vai colocar uma carga lá dentro vai fechar a porta e vai iniciar o ciclo quando você iniciar o ciclo a primeira coisa que ele faz é remover o ar de dentro da câmara para que? para que o vapor penetre profundamente na carga se tiver ar dentro da câmara eu vou fazer uma bolha de ar o vapor não vai penetrar totalmente então as autoplades mais modernas elas tem uma programação que ela só começa a contar o tempo de esterilização após a temperatura de esterilização se atingida que a maioria das vezes é 124 134 graus Celsius que a gente usa mais no Brasil 134 15 minutos então ela ela protege você contra isso ela não vai deixar o ciclo iniciar sem que a temperatura de esterilização mesmo que ela tivesse desligada ou mais ou menos aquecida ela só vai iniciar depois que ela atingiu essa temperatura atingiu começa a contar o ciclo se durante esses 15 minutos de exposição a temperatura cair abaixo do valor aceitável ou subir acima do valor aceitável por um tempo não aceitável ela aborda o ciclo então depende muito da máquina que você tem mas as máquinas são preparadas para contar o tempo de esterilização somente depois que a temperatura de esterilização é atingida se ela não for atingida não consegue o Edvard de Mato Júnior ele pergunta a respeito de utilização de bomba de infusão em 100 segundos como prosseguir quando houver necessidade de utilizar a mesma durante o procedimento juntamente com o bisturi eletrônico o que fazer em relação a interferência causada pela radiofrequência eu tenho várias experiências com isso mas assim a mais comum é a distância respeitar as distâncias que o fabricante declara agora tem vários detalhes por exemplo alguns centros de cirurgia você vê que estou imaginando que ele é engenheiro e não se identificou não se identificou mas em geral são são três fases 110 RST então alguns hospitais você vê que a mesma fase quando o bisturi está sendo alimentado pela fase R e a bomba de infusão também está na mesma fase R você pode isso é comum são coisas que a gente identifica às vezes a bomba de infusão desculpa então distância distância que é um que é um que é um que é um dos quesitos e aí tem várias outras particularidades que dependem de questões como essa que eu estou dizendo das instalações mas assim a gente usa bomba dentro de centro cirúrgico tem procedimento que você precisa de bomba de infusão e precisa do bisturi elétrico então essas são as distâncias seguras e as recomendações do manual eu não consigo responder assim de maneira geral mas é muito comum que tem interferência do bisturi não só com bomba mas também outros aparelhos de imagens por exemplo que são por essas causas que eu comecei a falar que estarem na mesma fase ou está uma bomba de um equipamento médico no mesmo circuito que alimenta o ar-condicionado então o ar-condicionado trabalha com altas correntes e equipamentos médicos trabalham com baixas correntes daí a importância dos projetos complementares elétricos pela questão da obra da segurança que começa na hora nós temos aqui perguntas para invadir a tarde mas a Joana Ferreira boa tarde Lúcio excelente apresentação no caso de os países antigos ou que não possuem recursos para a reforma qual seria a alternativa central de ar-condicionamento bom a Joana é uma colega antiga já trabalhou juntos em algumas brigas a Joana hoje está em Brasília e curiosamente a gente conversou um pouco ela fala de os países antigos ou que não tem recursos para a reforma então o que fazer como alternativa em relação a montar uma central de ar-condicionado o que eu aprendi em termos de qualidade principalmente olhando a Joint Commission International que é uma que a gente gosta de estudar é que no mínimo você tem que ter na verdade você tem que ter um plano e ver tem que ter um projeto tem que começar a fazer alguma coisa eu concordo com você que você pegar um sistema de 200 TR ou de 400 TR da noite para o dia é um impacto violento mas o hospital ele não pode ficar paralisado por essa situação ele tem que comprar um projeto ele tem que fazer um plano de como se diz para incorporar essa tecnologia a gente sabe que é uma instalação cara que é impactante mas o hospital também tem que criar evidências demonstrar evidências que ele quer resolver esse problema senão não é um hospital de qualidade então não dá para você querer se posicionar como um hospital de qualidade mas você não tem nenhum projeto eu tenho um projeto então o projeto tem um custo o projeto está certo olha eu vou implementar esse projeto comprei um projeto para implementar em partes chegou uma velha eu vou fazer uma sala cirúrgica depois eu vou fazer a outra eu vou fazer uma UTI não tem jeito o menor gasto que ele tem que fazer é um plano é o mínimo que você deveria cobrar ou exigir de um hospital que se compromete a cuidar de pacientes de uma forma segura o que não dá é para deixar no split e no refrigerador de janela eu queria te fazer uma pergunta a respeito da questão da tecnovigilância e a notificação de eventos adversos então quer dizer quando a gerência de risco sanitário foi criada lá no início dos anos 2000 com a tecnovigilância a gente deu um passo a frente importante no sentido de tornar a questão do uso dos equipamentos mais seguro houve enfim algumas atualizações eu estou citando aqui também a RDC 67 de 2009 mas ao mesmo tempo a gente ainda tem uma baixa captação enfim de ocorrer de eventos adversos relacionados ao uso de equipamentos médicos assistenciais queria te perguntar você que tem muitas aulas e circula pelos hospitais brasileiros você tem visto que os hospitais tem um sistema de notificação que incorpora a notificação desses eventos tem usado uma divisa se você vê depois da notificação uma lógica também então de melhoria de processos de modificação dos processos no que diz respeito ao uso e a gestão desse ano essa é uma questão delicada mas o que eu tenho visto na verdade nós da engenharia o pessoal cobra muito da gente a manutenção preventiva cobra muito da gente a calibração e a gente faz isso a gente faz a manutenção preventiva faz a calibração e até um dia eu já entrei numa discussão não fui muito bem aceito o meu posicionamento mas eu acho que tem alguns furos porque a maioria dos hospitais não utilizam o número de série no equipamento no prontuário do paciente então eu tenho um bisturi calibrado tenho um testificador calibrado ou não tenho enfim e ocorreu um acidente ok e eu tenho que fazer o caminho primeiro que é comum que o pessoal destrua o cenário a velocidade da próxima cirurgia e o cenário não fica ali então se eu tenho todos os meus equipamentos calibrados no número de série faço tudo direitinho mas esse número de série não acompanha o paciente pra que eu estou fazendo tudo isso pra que eu estou gastando esse dinheiro pra que eu gasto esse esforço em calibrar em manter em checar em fazer isso aquilo o primeiro problema que eu vejo é esse e tem um certo receio de notificar ou não notificar o indivíduo não consegue reproduzir o problema porque se tem um problema tem vamos reproduzir se eu consigo reproduzir eu cheguei na causa e aí eu fico mais seguro pra fazer uma modificação então eu vejo esse um pouco de receio um pouco de falta de voz ativa de chegar olha o número de série tem que ir no prontuário porque como é que eu garanto rastreadibilidade eu garanto rastreadibilidade só da engenharia pra dentro e da engenharia pra fora então eu vejo ainda um pouco fragilizada apesar de ter os sistemas a Fernanda Lima lá do Mato Grosso do Sul pergunta que tipo de engenheiro nos hospitais de alta complexidade deveriam ter pra evitar os maiores eventos sentinelas segundo a joint política eu acho que engenheiros apaixonados pelo que fazem é o mais importante a formação porque tem muito isso você pode você não pode hoje a gente tem os engenheiros biomédicos que estão começando no Brasil estão começando em 2007 estão começando estão sendo muito absorvidos pela indústria a indústria é mais árdua ela já pega essa turma e bota pra produzir resultado mas assim eu acho que a gente precisa de três frentes de trabalho uma turma que é boa de obra que gosta de uma obra que sabe fazer a obra acontecer sem atrapalhar o hospital dentro das normas com segurança a gente precisa de um grupo bom de infraestrutura de ar-condicionado de água de eletricidade de gases medicinais de esterilização de elevadores de iluminação de eletricidade geração de emergência ao mundo são centenas de tecnologias de circuito fechado de tv telefonia internet e precisamos dos engenheiros que gostam dos equipamentos médicos mas o mais importante é que eles saibam conversar entre eles eu sou um pouco suspeito que eu já estou com muita experiência então eu aprendi muita coisa mas é uma carreira profissional se você se você quer atuar nessa área fazer diferença é melhor que você tenha essa visão sistêmica alguns para ficar em hospital eu acredito que essa visão sistêmica a capacidade de contribuição e o resultado vai ser muito maior do que você ter muitos especialistas eu vou fazer uma pergunta que a gente não costuma muito ter aqui mas eu acho que é um colega um colega da área de engenharia assim que enfim percebendo toda a sua proficiência e experiência ele diz o seguinte sou engenheiro da área de projetos elétricos e mecânicos me especializo em engenharia de segurança do trabalho estou finalizando uma pós-inundação em engenharia biomédica busco me atualizar e ser um profissional com formação multidisciplinar mesmo assim não estou conseguindo ter uma oportunidade para entrar na área médica hospitalar gostaria de pedir algum conselho algum direcionamento sobre como devo agir como posso conseguir uma oportunidade na área de engenharia clínica então é o seguinte a gente assim a gente a gente costuma pensar que são as empresas que tem que escolher a gente mas é o contrário é a gente que tem que escolher as empresas então a primeira coisa que você tem que a engenharia clínica é muito amplo eu posso fazer engenharia clínica hospital maternidade hospital herpropedia hospital de cardiologia hospital geral hospital de câncer qual engenharia clínica você quer fazer então assim o mais importante é você ver o que você quer fazer o que você é bom o que você gosta aquilo que te move mesmo e você descobrindo isso aí você já sabe uma coisa importante que é o que você quer fazer aí você vai encontrar os hospitais que oferecem aquilo que você quer fazer tá certo conhecendo esses hospitais não tem outro caminho é estudar o hospital estudar missão visão prensa valor objetivo meta relatórios ano passado projetos e ver se aquilo vai bater com você a partir daí você começa aí o seguinte aí tem que ir pra cima de alguma forma você tem que ir pra cima ou vai bater na porta ou manda uma carta para o RH faz um currículo diferenciado mas assim o mais nós temos 6 mil hospitais no Brasil por baixo né mais de 200 mil consultórios clínicas pequenos não temos engenheiro suficiente e a vida profissional é uma carreira né são 20, 30, 40 anos hoje em dia 40 anos vão querer usar a gente por 40 anos e se você gostar muito você não vai parar nunca então assim às vezes começa pequeno começa pelo que seja domina seja mexe com o projeto elétrico mecânico então vai estudar lá o sistema intermédico vai estudar 12, 188 que são gases medicinais vai estudar um pouco de climatização ver as particularidades né e aquilo que eu disse é bater na porta mas bater na porta de alguém que você acredita de alguém que você acredita não espere ser escolhido não existe isso né enquanto isso não acontece continue se preparando porque oportunidade só é oportunidade quando você está preparado se não se você não estiver preparado a oportunidade é para os outros não é para você então espero que dê uma dica para você ok o nosso colega que é o médico João Lucena ele só está fazendo um comentário mas que eu gostaria de ver produzir mas Vitor gostaria de parabenizar pela propriedade do tema e o Lúcio Flávio pela clareza da apresentação lembrar que a segurança do paciente não se restringe ao ato de cuidar e um outro colega mas esse é o engenheiro clínico que é o Márcio Vale ele pergunta a você você concorda com a contratação de empresas de engenharia clínica para hospitais públicos a menor preço como serviço comum engenheiros e técnicos com os menores salários possíveis o Márcio primeiro um abraço eu sei que você está tocando num ponto nervoso mas eu acho assim que essa questão da 8666 é o menor preço para o atendido no edital se o indivíduo atender o edital aí é o menor preço agora o que eu acho sobre isso Márcio não só na pública quanto na privada é que a terceirização sem um cérebro dentro do hospital é no longo prazo no curto prazo pode ser uma maravilha mas no médio longo prazo é ruim o interessante é você ter uma inteligência dentro do hospital e essa inteligência ali dentro da organização junto com as pessoas vão escolher o que terceirizar e o que não eu sei que você está se referindo a algumas competições que são injustas no mercado o Brasil é muito grande é difícil de acompanhar isso mas o meu pensamento sobre terceirização é essa só terceirizar se você tiver alguém dentro do hospital com autonomia para fazer a gestão sobre o terceiro se não não rola como diz o Correio bom a gente está caminhando aqui para encerrar mas como oportunidade de ter o professor Lúcio isso também não é como se diz não é todo dia a gente vai esticar um pouquinho mais e só a Magui Carvalho ela pergunta entendemos que a usabilidade está associada aos riscos isso ficou bem claro na apresentação mas e quanto ao desenvolvimento de equipamentos médico assistenciais mais intuitivos e menos complexos voltados para a equipe de saúde assistencial conseguimos observar alguma iniciativa das indústrias nessa questão parabéns ótima apresentação então a questão da usabilidade ela tem sido a facilidade de uso o ease of use tem sido discutida por nós desde os anos 90 um pouco antes mas o que eu vejo é que na indústria nacional ela está dando mais importância para esse tipo de trabalho eu acho que o o pessoal da indústria do desenvolvimento aquela coisa que tem fim ela vai desenvolver o produto ele tem que aprender no meu ponto de vista chamar o usuário colocar mesmo as questões mais simples como você está colocando um aplicativo uma coisa mais simples eu acho que tem que envolver o operador ele que vai dar o veredito final mas assim é uma coisa é uma atividade que está aumentando a gente vê alguns estudantes de área biomédica ou mesmo de engenhos clínicos que preferem essa área e onde eles conseguem atuar é na incorporação antes da compra então é o único momento que ele consegue avaliar estabelece os critérios ali avalia o quão fácil o equipamento é de usar põe uma pontuação critério objetivo tem um score e isso acaba influenciando muito na escolha às vezes você você deixa de comprar um equipamento porque ele não tem uma característica ou que ele não foi aprovado pelo usuário e se o usuário não aprova fica difícil nós vamos aqui então agora a última pergunta eu queria também perguntar para o senhor como tem outras perguntas e outras pessoas também que pelo visto também querem continuar a conversar se o e-mail pode ser usado pode sim manda lá de acesso e com o tempo vai respondendo a gente vai finalizar com uma pergunta da Amanda Amanda Santos Ribeiro que ela diz a manutenção preventiva e corretiva do equipamento em dia garante o aumento do tempo de vida útil deste ou devemos seguir a orientação do fabricante então o fabricante ele faz uma orientação porque ele não sabe quando você vai usar imagina o seu carro troca de amortecedor de carro é cada 60 mil quilômetros em geral agora você anda sozinha no carro que é para 5 pessoas só anda em estrada de asfalto você não vai trocar a cada 60 mil quilômetros então tem que ter uma ponteiração ali outra coisa às vezes o pessoal faz manutenção preventiva muito intensa numa frequência muito alta aumenta o risco de você colocar um problema na manutenção que esse é um parafuso que esse é um ajuste então é o que eu digo você tem que ter os critérios de inclusão de preferência esses critérios de inclusão sejam compartilhados com o usuário com a administração porque o usuário às vezes gosta de muita frequência mas a administração não gosta porque vai muito os homens e a equipe fica muito longa agora se eu não faço nada aumenta o risco então é aquilo que eu falei por último os critérios de inclusão quais os critérios alguns equipamentos a gente vai esperar quebrar deixa quebrar que o dia que quebrar o cuido não tem gente para fazer isso mas isso com critério eu particularmente procuro envolver a enfermagem a administração representando o corpo clínico e a engenharia a gente pontua junto aos pontos de contribuição risco à vida em caso de falha requisito de manutenção chegamos numa taxa de gerenciamento que aceita por todos e definimos em função da frequência você chega na equipe no tamanho da equipe então tudo isso a administração fala em dinheiro o médico e a enfermagem estão mais preocupados com o resultado ali no desempenho então você põe todo mundo ali numa mesa e decide junto eu não recomendo decidir como engenheiro sozinho trazer toda essa responsabilidade para você isso tem que ser compartilhado e entendido por todos bom engenheiro quase lamentávelmente mas a gente realmente precisa precisa encerrar eu queria passar a palavra antes de me despedir vou passar a palavra para o professor Lúcio para que possa enfim eu só queria agradecer porque para nós aqui da engenharia é importante a gente sair do quadro da manutenção do organograma sair tirar a manutenção do organograma e botar a engenharia ali nós precisamos de engenheiros de engenheiros dedicados que gostem de trabalhar nessa área não é só uma questão de engenheiro é questão de gostar mesmo porque precisa a gente vê que precisa então o mercado é muito grande eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar falando para a equipe que curte o Procá e o Procá que eu sei que é uma equipe grande muito obrigado eu queria muito 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 agradecer o professor Lúcio Flávio realmente acho que foi um momento uma tarde de muita aprendizagem e acho que foi interessante porque eu acho que nós conseguimos ao longo não só da apresentação mas também da variedade de perguntas falar um bocado dos equipamentos porque afinal das contas eles são um grande objeto de trabalho mas acho que foi muito interessante sua abordagem de mostrar essa amplitude não quero nem só me referir a gestão a quem interessa esse assunto quem deve ajudar na tomada de decisão acho que várias respostas tuas essa questão quem está na gestão o pessoal da engenharia o pessoal que está na linha de frente do cuidado mostrando que na verdade os temas que a gente abordou hoje ou avançar no sentido de ter mais segurança no uso dos equipamentos mais globalmente falando depende muito fundamentalmente também desse engajamento meio coletivo quer dizer não é o engenheiro toma as decisões ou quem está na ponta toma ou quem é o gestor quer dizer não pode olhar só para o recurso não pode só olhar para o desempenho mas também só quem domina a técnica também não consegue sozinho porque muitas dessas decisões de fato impactam financeiramente ou impactam no desempenho então nós estamos encerrando esse como vocês sabem sempre o nosso webinário ele já fica direto no no facebook então ele já a partir de agora ele já já está lá no propaliz aprimorando as práticas de saúde e daqui mais ou menos alguns dias a gente também já vai ter ele editado e já não também no propaliz.net então agradecer a todos que colaboraram para a qualidade dessa transmissão desse webinar nossa equipe toda pessoal da TVQ e em particular aqui o nosso convidado de hoje professor Lúcio Flávio muito obrigado e até logo e até a próxima nos reencontramos em agosto um abraço tchau 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 tchau